Dizer, presidente, que a transformação dos postos migratórios e um posto migratório apenas, a utilização de tecnologia da informação para leitura facial, para facilitar o trânsito migratório no meio dos países, ainda considero medidas paliativas. Eu sou um pouco mais ousado. Eu penso que deveria, e nós vamos trabalhar para que seja fronteira aberta, fronteira livre, e que os sistemas de segurança dos países, de controle de mandatos judiciais, de controle de mandatos de prisão, de busca, esses devem funcionar nas outras fronteiras e as informações serem compartilhadas entre os países, igual como funciona em outros blocos econômicos. Mas, parabéns e muito obrigado pela sua disposição. Eu passo agora a mediação dos trabalhos da minha colega ministra do Tribunal do Paraguai, Angel. Vou pedir licença que tenha uma reunião agora com o senador, relator setorial do turismo do Congresso Nacional. A Angel vai fazer a mediação dos trabalhos. Nós vamos nos ver novamente às 18 horas no coquetel. Obrigado. Angel. Obrigado, senhoras e senhores. Eu vou saudar a nossa querida ministra e o nosso anfitrião, o diretor-geral brasileiro, doutor Enio Vé. Saúdo a todos os colegas aqui no bancário. Os senhores perceberam que chegou, como diriam os portugueses, o mal da fita. É um vilão. Um vilão chegou aqui para falar agora. Particularmente difícil, depois de uma brilhante exposição ao doutor Enio. Mas, eu me apego muito ao que disse o Yuri. Por coincidência, tivemos uma reunião, tivemos duas reuniões hoje. Uma do Comando Tripartite, que é uma iniciativa policial pioneira na América do Sul, de integração das polícias do Paraguai, da Argentina e do Brasil, que hoje tem 28 anos. E essa parte de cooperação policial, ou seja, da repressão, ela funciona muito bem, doutor Enio. Ela funciona muito bem. As informações são trocadas rapidamente, os mandados são cumpridos de forma expedita. Nós conseguimos ser um exemplo, até para o pessoal da União Europeia, que estava presente hoje, a Eurofront, estava presente hoje na reunião. Logo após essa, foi feita uma reunião com o pessoal, não cabe aqui os cargos para os senhores, mas o pessoal de Brasília é responsável pela imigração. E nós estabelecemos que Foz do Iguaçu vai ser piloto para algo que o ministro e que o senhor acabou de falar. Reconhecimento facial. Como é que nós vamos fazer uma imigração? Na verdade, não é nem uma imigração no primeiro momento, é muito mais um controle de passagem. A Aline, minha parceira de sofrimento aqui, sabe bem o que são essas filas e o que a gente tenta fazer para melhorar. A Polícia Federal tem um sistema chamado STI Mobile, seu diretor, que a pessoa faz um pré-cadastro para fazer imigração no Brasil. E essa imigração fica muito facilitada porque ela só apresenta um QR Code que o policial lê e essa imigração vai durar 30 segundos. Certo? Nós vamos fazer o mesmo sistema, só que em vez de gerar um QR Code, será gerada uma assinatura digital daquele rosto. Certo? A pessoa vai se cadastrar e a partir do momento em que ela chegar num posto de fronteira, esse cadastro anterior do rosto biométrico vai ser comparado com aquilo que a câmera está filmando naquele momento. E uma vez que seja confirmado o match, a liberação está feita. Isso nos traz uma série de vantagens com relação à lei geral de proteção de dados. Isso nos traz uma série de vantagens em relação à governança e compliance também. É algo que é relativamente fácil de se implementar, mas logicamente que o Yuri vai ser demandado, Yuri, nós vamos precisar de ajuda para essa demanda. Mas nós temos que mudar mais do que isso. Doutor Ene, aquela fila, ela não é da imigração. A imigração no Paraguai, ela não gera espera. A imigração brasileira, ela é voluntária. A paraguaia também. O que gera aquela fila não é a imigração. O que gera aquela fila é a infraestrutura. Mas não a infraestrutura de ponte, não a infraestrutura de viária. Não. A infraestrutura das nossas instalações de fronteira, elas não foram feitas para se ter fluidez. Elas foram feitas para se ter controle. Elas foram feitas dentro de uma mentalidade policialesca. Não uma mentalidade de integração. Então nós temos que pensar, além, por óbvio, a nossa parte de imigração, nós temos que trabalhar, estamos trabalhando para melhorar cada vez mais, mas nós temos que pensar na nossa infraestrutura. A nossa infraestrutura, digo, como o Brasil. O Paraguai, muito parecido com a infraestrutura brasileira, é uma infraestrutura de controle, não de integração. Com a Argentina, que é um pouco diferente, os nossos irmãos, eles têm a barreira de imigração. Você não vai entrar na Argentina sem fazer a imigração. E aí a nossa meia-culpa, que é respeito a se os argentinos estão fazendo a imigração, por que eu não posso aproveitar os dados? Por que eu vou, em alguns casos, infelizmente isso acontece, por que eu vou obrigar o cidadão a passar por uma fila na Argentina e a seguir por uma fila no Brasil? Infelizmente, nós ainda não temos acordos de compartilhamento de dados e de informações. Isso, gente, graças aos senhores, nós podemos evoluir. E o ministro, infelizmente, saiu, mas eu sou um entusiasta, como meu querido Fernando, da implantação e implementação de algo similar a um espaço Schengen. As livres fronteiras europeias, na região da tríplice fronteira, até como um laboratório. E para se implementar isso no Brasil como um todo, eu não vou mentir ao senhor. Nós vamos ter resistência da Polícia Federal. Nós precisamos de um laboratório antes. Da mesma forma que nós vamos usar a FOS como um laboratório para esse novo sistema de imigração e reconhecimento facial, nós podemos usar a FOS como um laboratório para a implementação de um espaço Schengen, de uma tríplice fronteira na borda, na fronteira das cidades, não entre as cidades. Mas, ainda que implementemos isso, nós vamos precisar revisar a nossa infraestrutura. A doaneira de recebimento de quem entra no Brasil, de quem entra no Paraguai, de quem entra no Argentino. As nossas infraestruturas são antigas, são fruto de outra mentalidade. Uma mentalidade muito mais de controle e de ver o que vem de fora como uma ameaça e como um inimigo. Não como um amigo e um parceiro. Então, eu vim aqui para falar de dificuldade de imigração, eu já abri o assunto mais ou menos uns 180 graus. Mas, o nosso parceiro da ERI da Receita ali sabe muito bem isso. O nosso parceiro da Receita aqui também. O controle, ele não é necessariamente um impecível à circulação. Ele não é necessariamente um impecível ao turismo. Nós temos que encontrar formas de fazer esse controle sem interromper o fluxo, sem atravancar a economia. É isso que nós estamos buscando, mas trago aos senhores também esse questionamento sobre a nossa infraestrutura. Infraestrutura em todas, não é só aqui em Foz. Em todas as fronteiras nós vamos ter esse problema e ele vai precisar ser atacado o mais breve possível. Aqui, já estamos construindo novas aduanas com a Argentina e vamos construir uma nova aduana com a Ponte da Integração. Já serão projetos diferentes, mas permaneceremos com o mesmo problema na Ponte Internacional da Amizade. E lá, eu asseguro para os senhores, a fila não é da imigração. Não é da imigração, porque a minha imigração é voluntária. Se não estivesse gravando, eu até falaria um pouco mais a respeito. Dizer que ninguém faz imigração para ir no Paraguai. Semana passada eu fui e eu fiz. O problema ali não é a imigração, é a infraestrutura. Vamos pensar um pouco além, além da nossa coordenação e além da nossa vontade de fazer um espaço de livre circulação, vamos pensar em dar condições para isso. E seu Ioli, visitá-lo aí em breve. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, Marco. Agora, vou convidar a Marcelo Mossi Vendramini, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, palestrante, que vai conversar com nós sobre a possibilidade de mudar realidades na fronteira, mudando as realidades na fronteira. Olá, boa tarde a todos. Saudando a ministra, saúdo também os demais participantes da mesa, aos demais presentes, agradeço também. Talvez, como o delegado Smith também já esclareceu, a missão de falar sobre esse tema, como representante, Auditor Fiscal da Receita Federal, aqui de Foz do Iguaçu, não seja tão simples. Quando fomos convidados para falar sobre o tema de turismo, a Receita Federal, a primeira insight que veio é o tamanho do desafio e como abordar esse tema, sendo talvez parte do problema, e tentando apresentar soluções, tentando apresentar aquilo que a gente tem feito ao longo dos últimos pelo menos 20 anos, e mostrando que realidades são alteradas, mostrando que a gente consegue fazer melhor, mostrando que muitas vezes, quando a gente tira aquela nuvem de fumaça que tem na frente, a gente consegue enxergar um futuro bem melhor. Então, a ideia é mostrar um Foz ontem, um Foz do Iguaçu hoje, e um Foz do Iguaçu amanhã. A ideia era dividir esse painel entre o painel 1, a apresentação, o painel 1 e o painel 2, mas até pelo avançar da hora, eu acho que eu vou tocar direto e aí a gente vai tratar o tema de uma forma só, até para não ter. Eu só... Sobre o desafio, Foz do Iguaçu, para quem conhece, lógico que é um seminário que tem por intuito falar sobre problemas relacionados às dificuldades do turismo de fronteira, não só da nossa entrevista de fronteira, mas acredito que a experiência que Foz do Iguaçu teve, uma experiência que eu, e acredito que todos que estão aqui, compartilham o sentimento de que foi uma experiência exitosa, uma experiência de sucesso. É uma experiência de sucesso e que pode ter ainda muito mais sucesso. Essa experiência, ela pode ser levada para outros locais. Não só se utilizar daquelas vantagens, tudo aquilo que foi positivo aqui, para que a gente tenha condição. Sempre existiram aqui, não conseguia fazer a devida exploração, não se tinha a devida utilização e a demonstração e os benefícios do desenvolvimento que esse turismo poderia apresentar para a trilha de fronteira. Por quê? Porque tínhamos aqui em Foz do Iguaçu uma situação que a imagem de Foz do Iguaçu perante todo o país e perante o exterior era uma imagem bastante ruim. Era uma imagem que não condizia com os atrativos turísticos. Então, uma série de ações estatais, ações legais, ações que foram voltadas, e aí eu retomo as falas aqui do ministro uruguaio, que trouxe justamente a diferença que existe entre a atuação política e a atuação técnica. Quando se fala de atuação política, estamos pensando naquilo que a lei pode ser alterada, os acordos que podem ser alterados. Quando a gente fala de atuação técnica, aquilo que nós estamos aqui na ponta de fronteira, os órgãos técnicos podemos executar. Então, nós temos limites, nós temos limites para a nossa atuação, e dentro desses limites, nós tentamos fazer com que a gente consiga ter a melhor possibilidade de dar fluxo e dar condições de trabalho. Então, início dos anos 2000, tínhamos em Foz do Iguaçu uma situação bastante complexa, difícil. tínhamos a imagem de Foz do Iguaçu operando o exterior, era uma imagem de, meramente, um local que se tinha, era utilizado como meio para a prática de crimes, crimes transfraterísticos, crimes de contrapano, crimes de descaminho, crime de tráfico, crime de lavagem de dinheiro. Então, isso era demonstrado, não apenas localmente, nacionalmente, mas também internacionalmente. Eram matérias, eram jornalísticas, e eram que todo mundo vislumbrava e tinha a imagem de Foz do Iguaçu. Eu lembro que quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, em 2007, tivemos aqui, tínhamos um receio muito grande de vir morar em Foz do Iguaçu. E isso era por conta dessa imagem. Então, como que essa imagem poderia ser compatibilizada com os atrativos turísticos que Foz do Iguaçu possuía? Então, era preciso mudar essa imagem de Foz do Iguaçu. Ok, agora com a imagem. Então, Foz do Iguaçu, a função está errada, essa é a imagem que Foz do Iguaçu tinha. Essa era a imagem de Foz do Iguaçu perante turista, perante o brasileiro, perante o turista estrangeiro. Então, como compatibilizar imagens das nossas cataratas de Iguaçu, da Itaipú Binacional, e de todos os atrativos naturais que Foz do Iguaçu tinha a oferecer com essas imagens? Então, matérias jornalísticas demonstrando que Foz e região eram meca do contrabando, uma estrutura completamente defasada e que não atendia as necessidades da fronteira. Uma imagem de crimes e situações de difícil combate. Um local que não tinha essa condição nem para se fazer qualquer tipo de controle, seja ele qual fosse. Então, essa imagem era a imagem que Foz do Iguaçu trazia e vendia. Era a imagem que todo nacionalmente e internacionalmente se tinha de Foz do Iguaçu. Então, ao longo desses 20 anos, ao longo desses 20 anos, a Receita Federal, junto e integrada, de forma coordenada, com todos os demais parceiros, funcionais, órgãos públicos e privados, atuou de forma a fazer com que essa realidade fosse alterada. Então, temos aqui alguns marcos. No ano de 2003, a aprovação de uma lei que propiciou o combate, o enfrentamento a esses ilícitos. No ano de 2006, a reforma. Então, fruto disso, teve-se um combate bastante grande a esses comboios, aquelas imagens, aqueles comboios de ônibus. No ano de 2006, a reforma. Então, aquela estrutura totalmente defasada passa a ter uma estrutura que minimamente atende ao fluxo de saída contentrada do Brasil. E, em 2015, a reforma da própria ponte, que também trouxe mais estrutura, mais condições e melhor conforto, inclusive, para os turistas que desejassem cruzar a nossa fronteira. Então, a atuação estatal propiciou que tivéssemos condições de operar 24 horas na doana da ponte de amizade, atuar, fazendo controle sem atravancar e impedir ou inviabilizar o fluxo e também tendo uma estrutura que fosse capaz de dar alguma resposta a essa demanda. Então, fruto de todo esse trabalho, trabalho de ação estatal, de combate ao contrabando, de combate ao descaminho, ao tráfico, operações e tudo que foi deflagrado no início dos anos 2000, nós temos quais foram os resultados disso. Então, nos primeiros anos, aqui, é um gráfico da taxa de mortalidade, o índice, o número de homicídios por 100 mil habitantes. A imagem que Foz do Iguaçu passava para quem desejava vir visitar a Foz do Iguaçu ou mesmo residir. Então, no início dos anos 2000, valores superiores a 100 e o Brasil tinha índices entre 20 e 30. Foz do Iguaçu reduz os índices de mais de 100 para o patamar hoje de 27. O patamar muito próximo ao nosso padrão nacional e estadual. E o que que isso reflete? Reflete na imagem, na imagem do destino, na imagem que as pessoas nacional e internacionalmente têm no nosso destino. Então, hoje, Foz do Iguaçu é vista de uma outra forma. Por quê? Porque foi alterada uma realidade. Então, o que era ontem, hoje, já é visto de outra forma. E abre espaço para que Foz do Iguaçu seja vendida nacional e internacionalmente com as imagens das cataratas do Iguaçu, com as imagens do Itaipúmulo Nacional, do Parque das Aves e todos os demais atrativos que temos aqui no município. na primeira fronteira. Então, aqui, alguns dados, fluxo de passageiros do aeroporto, como era início dos anos 2000. Até o pico de 2019, tivemos pandemia e esse ano devemos retomar dados históricos, números históricos novamente. Total de visitantes da Cataratas do Iguaçu, idem, início dos anos 2000, números muito aquém do que temos hoje. Tudo isso, basicamente, nesses 20 anos. Essa foi a alteração da realidade. taxa de ocupação dos meios de hospedagem em Foz do Iguaçu, início dos anos 2000. Então, temos toda uma retomada e, novamente, vamos aqui, o gráfico mais claro aqui é início dos anos 2000, mês a mês. Mês a mês. E aqui, o cinza mais escuro, o ano de 2023. Então, mês a mês, viemos batendo recorde esse ano de 2023, município de Foz do Iguaçu. a maior taxa de ocupação dos últimos 20 anos. Então, isso é fruto do quê? Dessa mudança, dessa imagem. Início dos anos 2000, quando se falava em realizar uma operação aqui na fronteira, o delegado de Foz do Iguaçu, nosso titular aqui da unidade, era tido como persona não grata. Então, hoje, me parece que há, o que eu percebo como iguaçuense, há 16 anos morando em Foz do Iguaçu, eu percebo que há um entendimento sobre uma diferenciação do que é o turismo de compras, sobre o que é o turismo natural, de negócios e todos os segmentos do que é crime. Crime é uma coisa, turismo é outra. Então, nós, mais do que nunca, temos focado as nossas ações para o que é crime, para o que é o contrabando, para o que é o descaminho, para o que é a invasão. Então, em parceria, obviamente, com todos os demais órgãos, inclusive a Polícia Federal, todos os órgãos têm voltado as suas ações para esse foco. E, aí a resposta do painel 1, ou pelo menos a discussão, o desafio do painel 1, problemas de circuitos integrados em região de fronteira. Não tem como, a meu ver, tanto no painel 1 quanto no painel 2, como se falar em problemas de circuitos integrados em região de fronteira, sem ter as condições para que qualquer uma dessas soluções específicas sejam implementadas. Então, se você tem uma triplice fronteira com uma imagem completamente denegrida, uma imagem completamente traçalhada internacionalmente, nacionalmente, não há condição de você implementar qualquer tipo de solução relacionada ao turismo, seja o que for, de desenvolvimento. e para isso, tudo o que foi mostrado de 2013 para cá foi com base em isso aqui que fez a diferença. Não tem, tem, os amigos que não são do Brasil, talvez não conheçam, mas tem uma expressão no Brasil que chama-se não há almoço grátis. Não tem almoço grátis. Não tem como você mudar a realidade sem investimento. Então, investimento em tecnologia, como bem citou o Yuri, como bem citou o Telegado Smith, como bem citavam outros, comércio, investimento em estrutura, sim, vamos ter duas novas aduanas e vamos continuar com a aduana ainda com dificuldades, que é o objeto do painel da sequência, e investimento pessoal, porque não tem como se fazer, seja qual for o tipo de aplicação de tecnologia ou de estrutura, sem pessoal. Por mais que tenhamos ganhos de eficiência, sempre vai ser necessário e é imprescindível que tenhamos pessoal. E aí eu peço a liberdade aqui para já tocar para o painel 2, que é na verdade uma sequência da primeira. Problemas na facilitação turística, é a mesma sequência. Então, faz ontem, faz hoje, faz amanhã. O que a gente pensa para faz amanhã? O que a gente tem que trabalhar dentro da Unicentro Federal e pelo Estado? Qual que é o desafio atual? O desafio atual é aquele que foi muito bem explanado, conhecemos quem é de faz e consumo, conhece os desafios. Qual o desafio? É o carregado logístico. O carregado logístico hoje é a maior dificuldade e temos dificuldade de por quê? Porque falta infraestrutura. Infraestrutura, ela seja para o que for necessário, seja para o que for, seja para a Polícia Federal fazer a imigração, seja para a Receita Federal fazer o seu controle para doadeiro, seja para o Ministério da Agricultura fazer o controle fitossanitário, seja para a Anvisa fazer o controle que é aplicado. Então, essas aqui são imagens atuais de Foz do Iguaçu. Esse aqui é um problema hoje. Como que eu vou falar, seja do que for, se eu tenho essa quantidade, essa demanda por infraestrutura e eu não tenho infraestrutura? Como que eu vou falar, seja qual for o tipo, caminhões, veículos, leves, motocicletas, pedestres, sem infraestrutura, não tem como. Então, voltamos à questão do investimento. E esses investimentos estão sendo feitos para mudar o amanhã. Então, teremos uma nova doana, uma ponte já concluída, porém ainda doana e acessos ainda em construção. Então, teremos uma nova doana com o Paraguai, tirando parte do fluxo da atual ponte. Teremos uma nova doana com a Argentina, também com uma estrutura muito melhor que a doana atual. E teremos um novo corte seco. que sairá do centro da cidade. Eu tive o privilégio de ser presidente da comissão de licitação e muito provavelmente até o final desse mês assinaremos um contrato com a empresa que venceu a licitação, por ser que será na saída da cidade. Ele não será mais trincado no município de Foz. Só que para que não voltemos a ter daqui a alguns anos, porque toda essa infraestrutura aqui vai atrair novos, mais demanda, mais interessados, mais turismo. Mais comércio, mais cargas, mais comércio internacional, mais trabalhadores, mais estudantes que estarão interessados em estudar o Paraguai, os que querem estudar no Brasil, os brasileiros estudando o Paraguai. Então, me parece que há uma ilusão de que a segunda ponte com o Paraguai vai resolver os problemas pura e simplesmente por ter sido construída e quando ela vai entrar em funcionamento. quando essa ponte entrar em funcionamento, nós teremos ainda mais demanda pelo setor de turismo pela pandemia. amizade. E hoje não são os caminhões que atravancam o fluxo. Se tirarmos os caminhões, vai continuar tendo fio. Então, essa é a reflexão que nós temos que fazer, mesmo com essas novas estruturas. O que nós vamos fazer para que amanhã, ou seja, daqui a 10, daqui a 20 anos, não tenhamos, porque há 5 anos não tenhamos e continuemos com os mesmos problemas que nós temos hoje. Porque nós podemos, assim como de 2000 para 2020, sairmos num patamar muito melhor hoje, estamos num patamar muito melhor, mas queremos estar melhor ainda. Mas para chegar lá, o que nós vamos fazer? Então, era a parte final. Nós temos trabalhado num projeto na Receita Federal que a gente chamou e ele está intitulado como ampliação e revitalização da aduana da Ponte da Rizade, porque teremos duas novas aduanas, mas a mais movimentada vai ser a que vai continuar com a estrutura acanhada que tem hoje. Então, temos aqui prevista essa aqui a área atual, essa aqui a área que se propõe uma intervenção para que tenhamos uma estrutura muito melhor. Isso foi apresentado já à Prefeitura, foi apresentado ao Cudefós, foi apresentado ao Fundo Iguaçu, já está sendo trabalhado, o Fundo Iguaçu aprovou já, não sei se o EI está aqui hoje na plateia, mas já foi aprovada o, vamos dizer assim, o patrocínio, a execução desse projeto, dessa revitalização e ampliação da Ponte da Rizade, e com isso a gente espera que a gente tenha o projeto que eu apelidei e chamei carinhosamente para ficar fácil de entender, que é o que a gente chama de aeroporto sem avião. Então, por que que se, quando nós utilizamos do transporte aéreo, nós temos uma estrutura com banheiros limpos, com ar-condicionado, com lojas, com entretenimento, com todo tipo de serviço que é necessário e que o turista demanda, que o turista consome? Por que que nós temos tudo isso no aeroporto e não temos na fronteira mais movimentada do Mercosul, na maior fronteira do Brasil terrestre, na fronteira que tem tantos atrativos turísticos e turistas que demandam por esse serviço? Por que que nós não podemos ter aqui, na doa da Ponte da Misaque também, um aeroporto sem avião? Um aeroporto, uma estrutura de aeroporto para esse turista que por ali desejar circular. Então, esse é o projeto que a gente deixa aqui a reflexão e o que a gente apresenta para que daqui a alguns anos a gente não venha novamente bater os erros que a gente, hoje, nas dificuldades que nós estamos enfrentando hoje. Então, deixo o projeto que a gente tem, a gente já apresentou, já apresentou a Prefeitura, já apresentou, como eu mencionei, o ministro não está mais aqui, mas a ideia era que o Ministério do Livro, por quem estiver representado aqui também, a gente possa entregar uma cópia, a Yuri também não está, mas o pessoal da Itaipu também entregar a cópia, já fizemos algumas reuniões, então, essa é a ideia, a gente pede o apoio e quem puder auxiliar, quem puder apoiar é um projeto que nós, ainda incipiente, ainda muito no início, mas que visa e busca o quê? Que a gente tenha, daqui a 20 anos, para 2023, a gente possa olhar e dizer que está em outro patamar. Muito obrigado. Aplausos. Aplausos.